Boa tarde pessoal, só um pouquinho, nós estamos ajustando aqui, uns minutinhos para começar a oficina. Boa tarde pessoal, só um pouquinho, nós estamos ajustando aqui, uns minutinhos para começar a oficina. Boa tarde pessoal, não estou conseguindo acessar aqui. Boa tarde pessoal, alguma coisa aconteceu que eu não estou conseguindo acessar pelo YouTube. Olá, agendas de ajustes necessários para a gente começar, boa tarde. Então enquanto a gente está fazendo esses ajustes, só lembrar que nós precisamos de alguns materiais básicos. Deixa eu só dar uma olhada na listinha aqui para não faltar nada. Precisamos de papel sulfite, precisamos de giz de cera, um fio de nylon ou outro tipo de linha. Um galho ou um bastidor. Já já a gente começa. A professora Alice já está chegando, já já está conosco. Sejam bem-vindos, eu estou com uma diferença do que está sendo transmitido e do que está aparecendo para mim. Tem um delayzinho grande aqui. Então no momento eu vejo que está a Marcela, a Daiane, o Nelson e a Juliana. Pode ser que tenha chego mais alguém que ainda não está aparecendo aqui para mim. Então vocês que já estão, boa tarde. Sejam bem-vindos. Já já nós começamos a oficina, que nós preparamos com muito carinho. Uma oficina muito simples, muito singela. Mas trazendo só um pouquinho dessa simbologia da Páscoa. Para que as famílias possam estar realizando em casa com suas crianças. Nesse momento que a gente tem que ficar tanto tempo em casa, recluso. Mas que a gente possa aquecer os nossos corações. Preparar essa semana santa para ser vivida dia após dia com os nossos entes queridos, mais próximos. Que estão conosco em casa. Então só vou repetindo o material que precisa. A gente vai fazer o material que precisa ser vivida dia com os nossos corações. Uma linha, que pode ser um fio de nylon ou um outro tipo de linha que vocês têm em casa. Um pequeno galho ou um bastidor. Para quem não sabe, bastidor é aquela ferramenta redondinha que a gente usa para fazer bordado. Pode ser ele também. A oficina será conduzida pela professora Alice. Ela já estará conosco. E eu farei só o apoio para ela. Estarei aqui para tirar alguma dúvida. Transmitir as perguntas que surgirem. Enquanto ela estiver nos ensinando. A professora Alice já consegue entrar? Oi, professora Márcia. Olá. Bem-vinda, professora Alice. Obrigada. Bem-vinda a todos que vieram para a oficina. Qual imagem que está aparecendo, Márcia? É das minhas mãos? Então, está aparecendo o seu... Agora estamos nós duas. Com esse delay que eu falei, bem grande, né? Então, vamos ver o que eu consigo aqui. Ajustar ao máximo as imagens com o que está acontecendo. Vamos ver se é possível. Acho que a gente já está juntos agora. Eu ainda não vejo. Eu ainda não tenho a imagem instantânea. Já está aparecendo aqui, Márcia, no YouTube. Já? Já. Bom, boa tarde. Vou fazer os boas-vindas de novo. Mais uma vez. Então, a todos e a todas que estão aqui na oficina, sejam bem-vindos. Em nome do colegiado, do Colégio Brasilis, eu os recebo. Eu sou a professora Márcia, professora de artes do quinto ao nono. Estarei hoje à tarde junto com a professora Alice, que conduzirá a oficina. Uma oficina para preparar a Páscoa. Uma oficina muito simples, muito singela, mas de bastante significado. Para que a gente possa encontrar um cantinho do nosso lar e trazer um pouquinho do calorzinho da Páscoa para os nossos queridos, que fazem parte da nossa família, e do convívio do nosso lar. Então, sejam tranquilos. Será bem simples mesmo, como eu disse. É bem fácil. Professora Alice, qualquer um consegue fazer, não é isso? Oi, professora Márcia. Sim, uma oficina bem fácil. Acho que quanto mais simples, mais bonito fica. Eu preparei a oficina com a dobradura, mas trouxe outras possibilidades de fazer com pedacinhos de feltro, com uso de miçangas, mas tudo muito simples, com o material que estiver em casa. Ótimo. Então, está com você, professora Alice. Você vai fazer um pão. Márcia, acho que a ideia nesse momento é a gente produzir com o que a gente tem. Se tem papel sulfite, pode usar papel sulfite. Se tem papel de dobradura, pode usar papel de dobradura. Se tiver revista, pode usar revista. Ela fica bonita de qualquer jeito. Tá bom? Pode ser um papel que já tenha sido usado. Como é, professora Alice? O papel sulfite que já tenha sido usado. Inclusive, papel reaproveitamento. A gente pode reaproveitar o que tiver em casa. Acho que antes de começar, deixa eu só... Eu fiquei bem tocada com a fala do Nelson no... Na reflexão que o Nelson falou de como que era a Páscoa deles. E aí, eu fui buscar o material que eu usava quando era pequena para fazer dobraduras. E aí, eu encontrei esse livro que já está bem, bem velhinho assim. Mas ele... Ai, eu vou desligar meu microfone que tem entendedor de gás na rua. Você combinou com ele, né, professora Alice? Ele passa bem nesse horário, não foi? Então, você combinou. Primeiro passa o vendedor de ovo, depois passa o vendedor de gás. Agora pode ligar o microfone. Perdão. Eu estou falando, achando que está ligado o microfone. Eu fui buscar esse material. Já está bem velhinho assim. Acho que é um livro de quando eu tinha uns oito aninhos. Ele é um livro cheio de dobraduras, cheio de imagens. Eu usava muito quando era pequena. E aí, eu encontrei um textinho que fala sobre o hábito de fazer figuras com papéis. Com papéis dobrados. Ele é tão antigo quanto a origem do papel. Alguns historiadores acreditam que ele é decorrente da antiquíssima arte de dobrar tecidos. Pouco conhecida no mundo ocidental. Esse livro já é bem antigo, né? Mas deve ser o Japão a primazia de ter codificado o aprimoramento e divulgado a prática do origami. Que é o que a gente vai fazer hoje. Como ele é conhecido hoje no mundo. Nesse país, há toda uma filosofia e tradição a respeito dessa arte e magia. Como a dobradura é conhecida em alguns lugares como arte e magia. Assim sendo, certas figuras como a borboleta. Aí, eu me falei, nossa, olha só que coincidência. Como a borboleta, são empregadas na decoração de algumas cerimônias religiosas. E outras nas festas populares. Tais como pássaros, peixes, insetos, flores, borboletas. E aí, eu achei legal de trazer, porque deu um encontro, assim. E aí, eu encontrei um pano dobrado. É uma carteira que é feita toda de pano dobrado. Eu fiquei pensando, nossa, olha que ligação gostosa. A gente vai buscar no material e encontrar algo. As coisas vão chegando, né, professora Alice? É impressionante, assim. Quando a gente está imbuído de fazer alguma coisa, a gente recebe o material. A gente encontra o material que a gente já tinha, até esqueci o que a gente tinha. E é muito rico mesmo, professora Marcia. Tem umas dobraduras que estão perdidas lindíssimas. Sim. Então, vamos para a nossa dobradura. Eu vou desligar essa câmera. Eu vou pedir para o Clebson ligar a outra câmera das minhas mãos. E aí, a gente começa com... Eu peguei uma folha de papel sulfite branca. E aí, eu peguei um pouquinho do giz de cera que eu tinha dado a sugestão. Acho que a ideia, o início da nossa oficina, ele pode se dar a partir da pintura desse papel. E aí, a gente vai pintar ele da forma como a gente quiser. Eu peguei um giz de cera que é... Ele tem um formato... O tratado de Ana Clara. Então, se você olhar bem, está escrito AC, que não dá para ver muito. Mas esse giz de cera, ele tem aí seus oito anos. Olha o tamanho que está, né? Sabe uma coisa que é super interessante? Caso a gente queira trazer elementos a mais nessa pintura, a professora Alice, colocar outro sulfite por baixo, desencontrado das suas extremidades, também fica um trabalho muito bonito. Aí, você põe por baixo o que você for pintar. Aliás, por cima o que você for pintar. E ele vai aparecendo isso. Ele vai aparecendo uns riscos. E a gente pode ir brincando com esses riscos assim. Pode colocar, de repente, uma outra imagem por baixo. Se a gente tem um adesivo, alguma coisa que a gente tenha. Então, cortar no próprio sulfite uma imagem. E a gente vai fazendo essa exploração. O que nós fazíamos muito, Márcia, é buscar a textura nas outras coisas. Tipo, folha de árvore, vidro. Aqueles vidros que têm... Não sei. A textura, o nome? Martelado. Aquele martelado. Vidro de casa, né? De janela. Vidro de casa, é. Janela. É muito legal. Então, assim, a própria pintura do papel já pode ser um trabalho muito bonito. E para ser feito a várias mãos, né? Dá para a gente juntar todo mundo. Cada um vai em busca de uma textura. Vai em busca de descobrir uma coisa diferente. Então, por exemplo, o tecido. Se a gente tem uma toalha de mesa, pode ser colocado por baixo. E quando a gente passar o dia de cera, vai puxar essa textura da toalha. Falo de prato, uma camiseta. Enfim, dá para fazer uma grande brincadeira já a partir da pintura do próprio papel, né? Veja, esse papel já tinha cortado. Está dando para ver? Tá, eu estou vendo que você já está com um pedaço pequeno de papel, né? Não é o papel sulfite todo. Você quer mostrar para nós como você ficou nesse tamanho? Alice, eu acho que sua imagem não está chegando lá na frente. Você tem que inverter os seus microfones, né? Não. Ah, tá. Você tem que inverter os microfones. Obrigada, Gleison. Tá, aí fecha o microfone. Isso, acho que é... Agora sim. Professoras, Valter, fui ligando com a... Lidando com a técnica. Com a tecnologia. Aprendendo, né? Deixa eu reduzir a velocidade... Baixar a velocidade. Vou limpar aqui para não dar retorno da minha voz. Vamos lá. Agora eu não sei o que o pessoal viu. Me ouvindo, Marcelo? Não conseguiu ver. Agora eu estou vendo. Agora eu estou vendo, sim. Agora que nem lá. Ah, agora a imagem chegou. Então vamos lá. Boa tarde para quem está chegando. Nós estamos começando a oficina. Precisamos do papel sulfite do Gigi Cera. A professora Alice e eu estávamos numa conversa boa, mas não estava aparecendo as mãos dela. Então agora a gente já vai conseguir mostrar. Já arrumamos aqui. Então nós estávamos dizendo assim, que essa pintura do papel, ela já pode ser uma grande brincadeira. onde as crianças participam, buscando quais são as possibilidades de a gente colorir. Pode ser só passando o Gigi Cera mesmo. Pode ser colocando uma folha sulfite por baixo. Agora a professora Alice está colocando, olha, uma borboleta que já foi dobrada. Então como que ao passar o Gigi Cera, essas imagens já são desenhadas no papel que a gente está colorindo. Pode de repente ir numa janela que tem um vidro trabalhado para ver qual é a textura desse vidro, o que passa para o papel. Uma toalha de mesa. Pode trabalhar cores diferentes no mesmo papel. Pode ser... O tamanho do papel, Marcela, é um papel sulfite, que depois vai ser recortado, né, professora Alice? Sim, eu vou dividir esse papel ao meio. Para depois nós tirarmos dois quadrados. Um papel já dá para fazer duas borboletas de tamanho médio, assim. Mas também dá para fazer com os pequenininhos, com os papéis pequenininhos, faz borboletas pequenininhas. Dá para aproveitar todo o papel. Então assim, só para vocês que irem se familiarizando com o que nós vamos fazer, então a gente vai fazer algumas borboletas com dobradura. E depois, usando essas borboletas, a professora Alice vai montar um móvel. É isso, professora Alice? Sim. Por isso, o galho ou... Eu deixei já preparado aqui um galinho de goiabeira, amarrado já com fiozinhos para a gente ir montando. Tá. Então, como eu disse lá no comecinho, uma oficina bem simples, mas que possa trazer, assim, esse calor para nós, que estamos nesse momento, assim, bastante delicado, né, e que a gente possa vivenciar esse momento da Páscoa, trazendo um colorido para os nossos lares, né, um cantinho destinado a esse momento, a essa vivência, mas bastante simples, nada que exija uma habilidade ou uma determinada técnica que vocês não possam fazer, tá bom? Vamos lá, então. Eu vou dividir a folha ao meio. Mas também pode fazer com a folha de sulfite inteira. Se quiser fazer, ela vai ficar uma borboleta grande. Pode fazer de vários tamanhos, né? Certo. Eu só marquei com a unha. E agora vou abrir dividindo. Agora eu vou tirar um quadrado desse retângulo. Tá, e para fazer o quadrado, então você pega um cantinho do papel, leva até a borda, né? É, aqui. Formando um triângulo. E a partir do momento que a gente tiver esse triângulo, a gente já conseguirá ter o quadrado, né, professora Lissa? Isso mesmo, professora Márcia. Aí eu vou tirar essa sobra. Com essa sobra, dá para fazer também. Um monte de borboletinhas. E elas vão ficar pequenininhas, bem delicadinhas também. Eu tenho mais para o centro da sua mão, professora Lissa, da Prancita. Isso. Obrigada. A gente podia fazer um dia uma live só para mostrar todas as gambiarras que a gente foi criando para dar aula, fazer lives. Não sei se é melhor mostrar ou se é melhor não mostrar, professora Lissa. Melhor não mostrar. São muitas possibilidades para a gente conseguir transmitir o que a gente está fazendo. Nossa, como são. Então já temos o quadrado. Já temos um quadrado. O Pedro está mandando um oi. Oi, Pedro. Que bom que você está aqui. O Pedro está sempre fazendo dobradouro. O professor Nelson colocou a mãozinha assim, que ele não quer nem ver as gambiarras. Professoras de arte, de trabalhos manuais, é que tem montado suas gambiarras. Olha só, Márcia. Quando nós fizemos o quadrado, eu já fiz uma marcação aqui no meio. Certo? E aí agora eu vou fazer outra marcação. Eu abro e dobro para o outro lado. Certo. Essa cor está dando... Acho que sim, né? Essa cor de papel está legal? Dá para ver direitinho? Para mim está dando para ver. Agora, se tiver alguma dificuldade, podem ir colocando no chat do YouTube, que daí eu vou olhando e vou transmitindo para a professora Alice, tá? Eu só estou com uma diferençazinha, um delay, mas pode ir mandando que eu já vou pedir, se estiver muito rápido, falar, olha, vou um pouquinho mais devagar, que a gente vai fazendo isso com tranquilidade. Então, dobrou para o outro lado. Ó, Márcia. Agora para o outro. Para facilitar, eu usei o giz de cera para marcar aqui no meio, ó. Para marcar onde eu já dobrei. Certo. Dá para ver? Sim. Isso. Agora eu vou dobrar de novo. Só que agora... Para montar um retângulo, né? Eu vou dobrar o meio. Vou marcar com giz. Só para vocês poderem ver essa dobra. E agora eu vou para o outro lado. Dobro de novo. Preciso fazer as quatro marcações. Então, primeiro juntando pontinha com pontinha. Formando um retângulo. Perdendo, Márcia. Você vai fazendo essa. Depois juntando as duas pontinhas, formando um retângulo. Isso. Sim? Alice? Sim. Não, é que eu vou fazendo, mas é... Pelo hábito de fazer, a gente acaba não... Não trazendo exatamente os pontinhos, né? Dobra, junta pontinho com um pontinho. Mas obrigada. Então, nós temos ali... Então, foram quatro dobras, né? Duas dobras unindo os cantinhos, as pontinhas. Dobrou para um lado. Dobrou para o outro. Depois para o outro. E depois mais duas dobras, juntando, então, duas pontas com duas pontas, formando um retângulo. Primeiro de um lado. Depois de outro lado. Estou tranquilo. Aparentemente, sim, professora Alice. Pode continuar. Então, tá. Vamos lá. Agora, a gente vai colocar... Dois triângulos para dentro. Ele vai ficar dois para fora. Aqui. Eu preciso ir um pouquinho mais devagar, professora Alice. Muito rápido. Tá. Vou de novo. Eu vou colocar o triângulo para dentro. Dobrei aqui. E do outro lado também. É só empurrar que ele vai, ó. Ele vai ficar assim. Tá. Depois eu vou pegar uma das pontinhas e vou levar até lá em cima. Ó. Dobri. Agora eu faço a mesma coisa com o outro lado. Mas a parte de trás ficou. Ó. Eu peguei um só lado e dobrei. Aqui ficou o outro. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Ele vai ficar como um balãozinho de São João. Sim. Ó. Tá dando para ver direitinho? Sim. Se você puder subir um pouquinho a sua mão e mais... Não, não. Isso. Ótimo. Pelo menos para mim ficou melhor de ver assim. O branco, ele dá... Ele fica muito claro. Mas eu vou fazer outra borboleta com... Tá. Outro papel. Ok. Pronto. Fiz esse lado. Agora eu vou virar. E eu vou puxar essa ponta até o lado de cá. E ela vai sobrar um pouquinho para fora, ó. Eu vou dobrar um pouquinho para fora. Tá dando para ver? Sim. E, ó. Dobrei. E aí é o que eu vou dobrar e marcar. Vai dobrar a pontinha que passou do papel, você vai dobrá-la. Eu dobrei ela lá para o outro lado, ó. Aham. E agora eu viro. E dobro a minha borboleta ao meio, ó. Pronto. Olha só a mágica. A mágica feita. Isso mesmo. Muito lindo. Eu vou fazer com outro papel, Márcia. Acho que vai facilitar também. Alguma dúvida? Pelo menos eu não estou aqui. É, pelo menos até agora, aqui, pelo que eu estou conseguindo ver, não teve nenhuma dúvida. Mas aí você vai repetir todo o processo. Se tiver alguma pergunta, é só colocar aí que eu transmito para a professora Alice, tá bom? Vamos lá, então. Ela já está com a marcação no meio, né? Vou dobrar mais uma vez. A Dayane está falando que ficou linda. Quem? Dayane. Ah, que legal. A Ana Carolina se perdeu. Opa. Então vamos lá, Ana Carolina. Qual foi o passo que você se perdeu? Para a gente poder, talvez, voltar ou ir até o ponto. Vamos fazer o seguinte. Alice vai repetir todo o processo. Devagarzinho. A Juliana perdeu o final. Tá, então vamos repetir o processo. Olha só. Começando. Começando do começo, né, professora Alice? Isso. Eu já tenho um quadrado. Eu já tenho um quadrado aqui. Eu peguei uma outra folha, uma outra cor, para facilitar na visualização. Tá. Então eu dobro a minha folha ao meio. Ela já estava dobrada, marcada, né? Eu vou abrir o triângulo e vou dobrar para outra direção. Fazendo a segunda marcação. Juntar a pontinha com pontinha. Ó, Ana, a Carolina se perdeu nos triângulos. Na hora que vira os triângulos para dentro. Tá. Vamos lá, então. Dobrei as duas diagonais, né? Isso. Formou, então, um triângulo para um lado. Depois fez a outra dobra, formando um triângulo para o outro lado. E aí as marcações ficaram como um X nesse quadrado. Isso. Isso mesmo, professora Marcia. Aí agora eu vou dobrar ela, formando um retângulo. Eu junto as duas pontinhas e marco. Fiz a primeira marcação no horizontal. Agora eu viro e faço uma marcação na vertical. Com todas as marcações. Certo. Temos uma cruz e um X. Agora, para colocar o triângulo para dentro. Ó, Ana Carolina, para facilitar. Você coloca a dobra para fora, assim. E essa para dentro. Você vai juntar. A Marciana, que você se perdeu? Só para a gente saber se precisa. A Marcia Andrade está perguntando se esse papel é o específico para origami. É. Esse é. É. Mas dá para ser feito com papel sulfite, dá para ser feito com papel de seda, dá para ser feito com papel color set. O que eu vejo, pelo menos assim, o que eu percebo de diferença é que aquele que é o próprio para origami, ele tem uma espessura que possibilita a gente dobrar com uma espessura diferente. E ele tem um brilho diferente, né? Então, quanto mais encorpado for o papel, ele vai dar um pouquinho mais de dificuldade, mas é possível também, da mesma forma. Né, Alice? Isso. Dá para fazer com qualquer papel, até com folha de revista, Marcia. Até bem fininha, como você falou, a folha de papel de seda, né? Então, a Ana não respondeu. Você pode continuar, Alice. Ana Carolina, eu fiz aqui essa primeira dobra. E agora eu vou dobrar ela de novo para o outro lado, ó. Ó. Eu só joguei os triângulos aqui para dentro. Vou fazer de novo, Marcia. Tá. Eu dou uma puxadinha nesse triângulo aqui para fora. E dobro. Depois eu dobro esses... Eu só empurro essa parte para dentro, ó. Ele já vai, fica prontinho para... Entendeu? Colocou aqui que eu consegui acompanhar. Que bom. Qualquer coisa, só colocar que eu já transmito para Alice. Tá. Agora essa pontinha, a gente vai pegar uma só delas. Tem as duas aqui, né? A gente vai pegar uma só e vai levar lá na pontinha do triângulo. Peguei o lateral e vou levar até na pontinha do triângulo. E a mesma coisa do outro lado. Isso, ó. Ela vai ficar assim. Eu viro o meu papel. Agora eu vou levar essa pontinha aqui para o outro lado, mas ela vai passar um pouquinho para fora. Ó. Quando ela passa para fora, a minha borboletinha fica arqueadinha assim, ó. Aquele movimento bonitinho dela, né? Algumas pessoas usam marcar aqui. Aham. Aí dobra a pontinha. Dobro para lá, como se eu estivesse prendendo, né? Aí só um pouquinho, porque eu acho que foi aí que a Juliana se perdeu. Tá. Ela falou que ela perdeu, mas perdeu no final. Eu fiz a minha dobra aqui. Virei. E vou levar a minha borboletinha até lá. A pontinha do triângulo até lá embaixo, né? A borboleta vai ficar arqueada, sim. E agora é o ponto mágico. Eu vou virar e dobrar ela aqui. Eu só vou marcar. Oi, professora Mais. Agora é aquele ponto mágico. É o toque de Midas, né? É. Você dobrou as asinhas. Vou colocar o dedo aqui, marcar. Pronto. Está pronta. E a minha borboletinha. Tudo bem, Juliana? Conseguiu entender? Acompanhar? Para fazer o móbile. Eu dei a sugestão de fio de nylon, né? Só um pouquinho ali. Deixa eu ver se a Juliana dá um óbito a nós. Se ela está tudo bem. Não chegou, pelo menos para mim aqui, não chegou nenhum retorno dela ainda. Enquanto isso, vai dobrando aquele restinho de papel, professora Alice. Vou fazer. Vou fazer de novo. Com um pedacinho que sobrou do sulfite. Ah, o petititinho. É o petititinho. Aqui dá para tirar dois. Está dando para ver? A Ana está dizendo linda borboleta. Obrigada, Ana. Obrigada, Ana. Então, agora com a sobrinha do que tirou do sulfite. Então, daquele pedacinho, conseguiu-se enquadrado. E todo o processo vai ser feito agora, só que num tamanho bem fino. Sim. Bom, a Juliana não deu nenhum retorno até o momento. Pelo menos não apareceu para mim aqui, professora Alice. Então, vamos só fazer essa daí e aí você já pode começar a montagem. Montar o móvel. A Daiane, não sei nem que está dizendo. Aprendi. Muito obrigada. Que legal. Depois, quem quiser, pode compartilhar, né, Márcia? Então, é isso que eu gostaria de falar. Marcar o Instagram da escola. Isso. Porque, inclusive, nós estamos preparando... Ah, a Juliana respondeu. Conseguimos. Nós estamos preparando o informativo da época de Páscoa. Se a gente conseguisse colocar o trabalho de vocês nesse informativo, seria muito bom. Então, se vocês conseguirem mandar, ou no Instagram da escola, ou mandar para o professor da classe de vocês as fotos, né? Seria muito bom a gente dizer, olha, fizemos oficina e o resultado foram esses lindos móveis. Eu acho que vai ficar bem bonito a gente colocar nesse informativo. Então, já está lá. Acho que também ficaria muito legal os ovos, né, Márcia? Que eu sei que tem algumas crianças que já estão fazendo os ovos pintados. Aham. Então, olha lá. Já está no finalzinho daquela dobra da borboletinha pititinha. E fica muito graciosa. Dá para fazer... Para quem tem, por exemplo, aqueles murais de recadinha em casa, seja no... Algumas pessoas têm aquele muralzinho metálico, outros têm um muralzinho do próprio quadro negro. Dá para colocar essas borboletinhas, assim, fazer um emaranhadozinho de borboletas e fica a coisa mais linda também. Essas pititinhas, né? Estou trazendo. Muito bem. Acho que a decoração de borboleta, ela fica, né? Aham. Diferente dos ovos pintados, a da borboleta, ela pode permanecer no espaço, né? Então, dos ovos pintados... Na sala, no quarto, na varanda. Você citou? Então, só para a gente, assim, trazer para... Caso alguém não saiba do que nós estamos falando, né? A gente, na hora de fazer o ovo, ao invés de nós quebrarmos daquela maneira tradicional, a gente faz um furinho embaixo para tirar o conteúdo do ovo. Aí, lavamos. Podemos até lavar com uma água sanitária para tirar o cheirinho do ovo. E depois nós podemos colorir esse ovo com lápis de cor, com giz de cera, usando papel crepom, colocando papel crepom no entorno do ovo com água, que daí toda aquela cor do papel crepom vai para o ovo. Pode colocar uma cor sobre a outra, sobreposto. E de uma vez que eu fiz uma coisa que eu achei muito legal, que eu vi, professora Alice, foi assim, aqueles esmaltes que a gente tem em casa, que estão velhos, que a gente não usa mais, a gente põe umas gotinhas num potinho com água, e aí a gente passa o ovo, e toda essa cor desse esmalte vai para o ovo. E eu lembro que quando eu fui experimentar, eu tinha um esmalte que ele era uma cor, assim, meio aquele nude, e no ovo ele ficou perolado, porque o ovo branquinho foi só uma casquinha, ficou coisa mais linda. E aí a gente pode colocar mensagem e encaminhar para alguém, ou a gente pode colocar, de repente, um confeito dentro desse ovo, para também presentear, fazer uma cestinha, né? Com esses ovos. Então dá para fazer, assim, umas coisas muito ricas, porém, de uma forma muito simples, mas que tem um significado, assim, bastante especial para quem vai receber. Eu sei que neste momento está muito complicado da gente trocar alguma coisa de uma casa para outra, mas fica como uma sugestão para um próximo ano, ou para os próprios moradores da casa, né? Então, de repente, colocar uma mensagem, fazer uma cestinha de ovos, e aí, no dia da Páscoa, escolher o ovo e ver qual mensagem que eu escolhi, que eu fui presenteada. Enfim, dá para a gente fazer também só com os nossos membros de casa. Muito bem, professora Márcia. Digamos. Deixa eu tirar para eu montar de novo, para que vocês possam acompanhar. Então, você tem uma quantidade de borboletas? Seria uma quantidade... Eu fiz cinco. Tá. Você fez fio e uma borboletinha só. Mas pode fazer mais, dá para fazer e ficar bem bonito. Uhum, tá. Olha, Ana Carolina perguntou se eu ia colocar num fio só, Márcia. Ó, só um pouquinho, Alice. Ana Carolina está perguntando como faz para a asinha ficar levantada, igual essa amarela com laranja. Quando você faz aquela dobrinha, Ana, ela já dá essa bauladinha, aquela penúltima dobra. Deixa eu tirar aqui, deixa eu mostrar de novo para ela, Márcia. Tá. Então, vira do outro lado para ela ver como é que foi. Nós fizemos essa... Uhum, essa última dobra. Primeira dobra, a segunda dobra. Perdão. Segunda dobra. Uhum. Aí eu virei. Quando eu puxo essa pontinha lá para o outro lado, ela passa do limite da minha borboleta. E aí eu vou dobrar ela aqui. Marcando. Eu já levantei a minha borboletinha. Ela já ficou abauladinha, né? Isso. Eu vou virar para o outro lado e marcar ela um pouquinho mais. E aí ela vai ficar assim. Talvez você pudesse fazer essa viradinha, Alice, com ela de ponta cabeça. Porque o que você faz por baixo, a gente não consegue ver. Tá, peraí. Na hora que você segura com as mãos para poder virá-la, sabe? Isso. Faz essa parte. Aqui. Isso. E aí o que você faz agora por baixo, fazer de ponta cabeça para a gente ver. Isso. Você consegue? Ó. Virei ela aqui. E eu vou só dobrar. Vou só apertar. Ó. Só isso, ó. E só uma marcação. Essa dobrinha. E aí ela já fica toda abauladinha. Na verdade, ela já está marcada. Eu só vou firmar um pouco mais. Pronto. Ela colocou beleza. Deixa eu pegar a madeirinha aqui. Ela colocou beleza. Essa ficou mais... Parecendo mais arqueada. Às vezes é a posição... que ela está no papel, na prancelha. Se você dobrar um pouquinho mais, ela já marca e fica legal. Ó. Eu preparei esse galinho. Peguei um galinho, né? Uhum. Peguei um galinho de goiabeira. Vou deixar ele aqui. E amarrou um fiozinho de nylon nele. Perdão. Deixa eu mostrar. Eu amarrei o fio de nylon aqui. Mas pode ser o fio de costura mesmo. Uhum. Qualquer fio, né? Não precisa ser necessariamente. Qualquer fio. Barbaquinha. Barbante. Uhum. Linha de costura. Pedacinho de lã. Uhum. Isso. Vou deixar ele aqui. Eu vou pegar um outro fio de nylon. E uma agulha fina. Agulha de costura. Isso. Mais pra cima, que a gente não tá vendo a sua mão. Isso. Obrigada. Peguei uma agulha um pouquinho mais fina. Mas também pode ser com agulha grossa. Como essa. Tá. Tá. Só tentar passar na borboleta com bastante delicadeza. Pra ela não estragar. Tá. Isso. Uhum. A sua mão precisa ir pra cima, pra gente ver. Uhum. Isso. Obrigada. Ó. Então você tá passando ali. Eu vou furar ela desde aqui de baixo. E atravessar a agulha aqui. Sem ir pro outro lado? Não. Não foi pro outro lado. Passou por dentro do papel. Por dentro do papel. Pra sair aqui nessa pontinha. E no fio de nylon não tem nenhum nozinho, não tem nada ainda. Eu ia fazer agora. Tá. Vou dar só um nozinho, porque ele não vai atravessar com um nó. E a nossa borboleta vai ficar bem presinha. E assim, eu acho que quando a gente mostra, né, Alice? A gente mostra um jeito de fazer pra quem nunca fez. E aí pode-se experimentando as várias possibilidades, né? E vendo como que é possível, se de repente, né, como que é melhor de prender. Acho que pode ir, a partir do momento que fez uma, pode ir criando, né? Sim. Eu pensei em fazer ela e deixar presa no meio. Pra ela ficar em pézinha, assim. Pra ficar... Aham. É, mas aí você tem que encontrar um ponto de equilíbrio nela. E aí eu achei que isso teria exigido muito fazer assim. Mas dessa forma também fica bem bonito. O que que eu fiz? Peguei uma miçanga e vou passar duas vezes o fio por ela. Pra marcar com a miçanga. Eu posso dar outro nozinho aqui, aonde eu quero que a minha próxima borboleta fique. Dei só mais um nozinho no fio. Vou escolher uma borboleta pequenininha. Ó. Tá, então devagarzinho, Alice. Só pra gente entender. Então ali perto do finalzinho da asa, onde tem a abertura, onde tem essa dobrinha, você colocou a agulha e você passou a agulha por dentro do papel dobrado, sem vazar do outro lado. Na parte de baixo, não passou a agulha. Tá. Não vazou do outro lado. Uhum. Isso. Isso. Vou pegar mais uma miçanga. E se eu não tiver a miçanga em casa? Não precisa colocar. Eu posso fazer só o nozinho com o próprio nylon, só pra que ela não desça e ia ter contato com a outra, né? Sim, só o nozinho é suficiente, professora Márcia. Uhum. Já vou prender esse... No galho. Você, professora Alice, conseguiu colocar seu ovo de pé hoje? Professora Márcia, eu não tentei ainda. Não, tentou? Então, deixa eu contar pra vocês. Tá rolando um desafio lá na escola, não sei se chegou até a casa de vocês, porque hoje começa o equinócio de outubro, desculpa, o equinócio de outono, olha eu com outubro já, meu Deus. Equinócio de outono. E sempre quando tem equinócio, é possível a gente colocar o ovo de pé. Então, nós estamos lá no desafio entre nossos professores e alguns professores iam desafiar as famílias. E aí, precisa ser o ovo cru e ele precisa estar em temperatura ambiente. Eu tentei fazer de manhã, mas ele estava na geladeira, então não foi possível, eu tive que deixar ele sair da temperatura do gelado e aí consegui colocar. E é emocionante, assim, gente, né? Colocar o ovo de pé é muito legal. Então, eu recomendo pra aqueles que não tentaram, dizem que é só no dia, no primeiro dia do equinócio, né? Então, pra amanhã já não é possível. Meu filho disse que amanhã ele vai se desafiar a colocá-lo de pé amanhã. Mas é muito emocionante se você conseguir. Eu vi alguns professores postando que conseguiram. Aham, muito legal. Ó, vou pegar a pequenininha. Ah, professora Márcia. Não consegui pegar, não consegui fazer a dobradura. Ou quero fazer com as crianças pequenas, pra que elas coloquem a mão na massa. Eu vou fazer uma pequenininha aqui. Deixa eu só terminar essa. Tá. Então, pessoal que está na oficina, está tendo alguma dúvida, está tranquilo. Pelo menos até agora não apareceu nenhuma outra pergunta. Então, eu estou entendendo que está tudo tranquilo. Ela é igual eu falo para os alunos. Está tudo tranquilo? Aí ninguém fala nada. Eu falo, ó, então eu estou entendendo que está tudo tranquilo. Vamos dar o próximo passo. É bom que a gente está aprendendo. É na hora do passo que dá, que a gente descobre que está com dúvida. É. A gente está aprendendo, né? Como fazer nesse novo modelo de aula. Olha, Valéria Schmidt, me desculpa se eu não estou conseguindo pronunciar. Esse ovo não ficou em pé. Fica, viu, Valéria? A gente precisa, assim, ter muita tranquilidade. E vai bem devagarzinho, assim, segurando. E, sabe, assim, bem sutilmente. Chega uma hora que, puff, ficou de pé. É, assim, uma coisa muito linda. Porque eu colocava, ele despencava. Aí eu levantava ele, soltava, ele despencava. E eu falei, não, eu vou... Eu estou firme no propósito. Eu quero ver meu ovo ficar de pé. E aí eu fui com muita sutileza, segurando devagarzinho, soltando. Ele caía. E eu punho ele de pé e fui soltando devagarzinho e ele tombava. E aí, numa determinada hora, eu coloquei ele de pé. Quando eu fiz assim, ele ficou quase que eu derrubei. Estou emocionada que eu fiquei quase que eu derrubei ele. Mas ele ficou de pézinho. Pronto, professora Marcia. Precisa, precisa, assim, né? Uma coisa que é importante, assim. Onde a gente está colocando, se é numa pedra, numa madeira, está retinho, né? Porque se a gente estiver colocando numa superfície que não está retinha, então isso também dificulta bastante. Mas, a princípio, é só um pouquinho de tranquilidade e de confiança. Dá certo. Sim, professora Alice? Só para mostrar que eu já terminei. Só para a professora mostrar para a professora de arte. Já terminei o meu trabalho, professora. Ah, e era bom se a gente conseguisse ver de todo mundo, né? Que pena que desse jeito a gente não consegue. Ah, seria. Eu vou deixar esse aqui de ladinho. De fazer por outra plataforma. E aí, no momento de ser grande, a gente não conseguir contemplar todo mundo. Se tivéssemos feito pelo Zoom, pelo Meet, a gente conseguiria estar todos se vendo. Mas a gente sempre fica sem saber, né? O número de pais da escola é um número grande. E se a gente coloca e, de repente, fica pai para fora, a gente fica com o coração também partido. Mas a gente vê depois todas as fotos. E vocês mandam as fotos para os professores e peçam para eles nos enviarem para a gente colocar lá no informativo. Agora é uma outra forma de fazer, professora Alice? É, eu peguei só umas sobrinhas de feltro. Eu não uso molde. Mas se quiser fazer, pode fazer o molde. Pega um outro papel dobrado ao meio, né? Pode fazer o molde. Esse molde é o quê? De mazinha? De borboleta ou de uma borboleta? É. Vamos ver se vai sair legal. O molde é sempre vantagem, né? É, dá para a gente ver se deu certo, se precisa fazer algum ajuste. Acho que não ficou muito legal isso, não. Espera aí, deixa eu fazer outro. Ah, e fazer ao vivo. Tem suas vantagens. Sim, sempre tem vantagens. É vivo, né? Por isso que fala o vivo, é vivo. É algo que está acontecendo agora. Calor do momento. Agora sim. Agora sim. Então, você muda o feltro. Dobrei o feltro. Perdão. Peguei um pedaço de feltro pequeno. Eu vou fazer uma dobra nele. E vou colocar ao lado da minha borboleta, o meinho dela. Oi, Márcia. A dobrinha do papel está coincidindo com a dobrinha do feltro. Isso. E aí eu vou cortar. Está dando para ver direitinho? Tá. É que os amarelos estão... Tanto o papel quanto o feltro amarelo, mas está dando para acompanhar. Deixa eu terminar esse. Eu faço com outra cor para facilitar. Enquanto isso, vão colocando aí. Vocês conseguiram fazer a costura? Você precisa de voltar alguma coisa? Então, você está lá o feltro cortado. Tá. Eu posso pegar um outro moldezinho. Vou fazer ela um pouquinho menor. Vou fazer da mesma forma. Peguei um pedacinho de feltro. Esse feltro é mais duro. Dobro o feltro em casa. As dobrinhas estão coincidindo. Estou na dobrinha do feltro. E a gente pode sempre pensar por que a borboleta na época da Páscoa, né, professora Alice? Nessa coisa, assim, dessa grande transformação, né? De uma lagarta que se recolhe num casulo, fica na escuridão por um tempo. E quando ela consegue se liberar dessa escuridão, ela já está transformada numa linda borboleta. Então, é nesse momento que a gente vivencia essa transformação também do corpo de Cristo. Tão lindamente, né? E a gente pode, então, ver nesse bichinho tão delicado que é uma borboleta, mas que antes era uma lagarta que às vezes nem era tão linda assim. Esse casulo, às vezes, é um casulo que não é tão lindo assim. E tem casulos lindíssimos, né? Naquele borboletário que a gente tem a possibilidade de ver quando a gente vai ali no Sesc Pantanal. Tem umas crisálidas assim lindas, lindíssimas. E aí, quando sai, então, desse silêncio, dessa escuridão, uma linda borboleta. Dei uns cortinhos, professora Marçal. Pequenos ajustes que você achou necessários, se você tiver necessidade, se não precisa, né? Não. Peguei uma linha e vou só marcar ela aqui no meio. Unindo o feltro ao outro. São muitas possibilidades, professora Marçal. Sim. Você pode dobrar ela um pouquinho aqui. Dá só uma... Uma chulhadinha pra ela ficar presa e dobradinha, né? Uhum. Não requer prática de costura. Não. Então, ó. Então, só deu uma leve costuradinha, só pra que ela tenha esse movimento e não ficar completamente aberta, né? Sim. Como a outra que ficou dobradinha também, né? Uhum. E aí poderia prender com essa própria linha, né? Pode colocar miçanga se tiver, né? Aham. Se quiser, inclusive, decorar as asinhas com o que tiver em casa, miçanguinha, alguma coisa, pras asinhas ficarem coloridinhas, com brilhinho, né? Sim. As miçanguinhas. Quem sabe tentar achar o meio dela, né? Deixa eu ver se eu consigo... A Marcela tá dizendo que as borboletas dela ficaram de cabeça pra baixo. As de papel? As de papel, Marcela. É. As de papel, Marcela? Tô entendendo que sim. E as borboletas ficaram de cabeça pra baixo. Marcela, ó. Deixa eu te mostrar nessa daqui. Aqui. O furinho, onde a gente vai furar a borboleta, é aqui no meio dela. Sabe aquela partinha que tava dobrada? A pontinha que eu dobrei? Eu passo minha agulha por ela. Ó. Seria isso. E pra ela ficar em pé. O furinho vai sair aqui em cima. Mostra de novo, por favor, Alice e o móvel. Deixa eu limpar aqui. 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 E aí elas ficam de pezinho. Porque aquela dobrinha que você fez do papel, que sobrou, que você dobra de novo, é justamente a parte da cabecinha da borboleta, né? E aí quando você passa a agulha por ele, fica pro lado de cima. Conta pra nós o que aconteceu, Marcela, pra gente poder te ajudar a resolver. E aí essa que você acabou de fazer, se você fosse fazer o móvel dela, você só amarraria o fiozinho aí também no galho? Sim. No galho. E se eu não te peguei o galho? Se eu tenho o bastidor, eu vou fazer o mesmo processo, só que daí ele vai ficar redondinho, porque o bastidor é uma coisa, né? Uma esfera, uma circunferência assim, né? Sim. Seria isso. Acho que é isso, professora Márcia. Jean-Carlo, não entendi. Jean-Carlo colocou um comentário ou alguma coisa aqui que eu não consegui entender o que é. Ou se só foi uma batida no teclado sem querer. Então, nós temos concluído o nosso móbile. Agora nós precisamos só saber se tem alguma dúvida, se a gente precisa mostrar alguma coisa de novo. ou se vocês já estão agora aptos a fazer os seus móbiles. Pode fazer aquele também que a professora Alice, aquela outra opção que a professora Alice trouxe dos detalhes de feltro, ao invés de usar o papel. Pode fazer a dobradura, ao invés de fazer com papel, fazer com tecidos também. Não é, professora Alice? Sim. Pode fazer. Pode fazer com... Com papel que tiver em casa. Daiane Nascimento, ficou muito legal, esperando minha criança acordar para fazermos juntas. Ai, que bom. Que bom. Então, assim, a gente... Primeiro, sempre agradecer a presença de vocês. Acho que quando a gente se propõe a fazer uma vivência com vocês, a gente aquece os nossos corações a partir do momento que a gente sabe que vocês estarão aqui, que vocês participarão conosco. A nossa proposta era que qualquer pessoa, mesmo sem nenhuma habilidade, pudesse participar, pudesse fazer conosco. Então, a proposta era de trazer uma coisa realmente muito simples, que fosse possível fazer em uma hora de trabalho. Óbvio que é possível, como eu falei, criar várias outras opções, fazer vários outros modelos, brincar com as possibilidades, né? Quem ficar com vontade de ver outras possibilidades de dobradura vai ter, pode procurar, pesquisar, que tem várias opções de dobradura de borboletas. E aí, enfim, as possibilidades são as mais diversas possíveis. Mas a nossa proposta aqui, principalmente da professora Alice, era justamente trazer algo que fosse possível para todos fazerem e concluírem nesse momento. Acho que é isso. Agradecer. Agradecer a presença de todos, agradecer a condução da professora Márcia, agradecer novamente o Cleibson, está sempre nos atendendo. e é isso. É nosso suporte, nosso apoio, sem ele não seria possível, né? Então, muito obrigada, Cleibson. A Marcela disse que agora ela conseguiu. Que bom, Marcela. Muito bom que você conseguiu, que deu certo. Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, peça para os professores de classe encaminharem para nós, de repente algo que você não conseguiu, né? Fala, pergunta para a professora Alice, como faz assim? Então, olha, pergunta para a professora Márcia que eu fiquei com dúvida e tal coisa. Porque daí a gente pode fazer essa ponte com o professor de classe e dar o retorno. E aí mandem para nós as borboletas, os móviles, os cantinhos que vocês prepararam em casa para esse momento da Páscoa para que a gente possa colocar no nosso informativo. Vai ser muito rico. Vai ser sim, Márcia. A Ana está dizendo parabéns, professora Alice e Márcia, graças pela oficina, a Daiane, obrigada, um bom final de semana, professores, para vocês todos também. Precisamos agradecer ao Nelson e a Mildred que não estão aqui neste momento participando da oficina, apesar de que o Nelson está assistindo, mas assim, também fazem parte desse grupo que a gente apelidou de Os Fasqualinos, nós que estamos cuidando dessa época da Páscoa. e, então, é um grupo que está cuidando com muito carinho desse momento. Tá, então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Professor Nelson, parabéns, professoras. Obrigada, professor Nelson, parabéns para você também que esteve conosco nesse processo. A Ana, muito obrigada, professora. Obrigada, professor Nelson. Foi ótima. Então, muito obrigada, um bom final de semana, uma boa Páscoa para todos, muita saúde, muita paz, né, que a gente possa ter um pouquinho de cor nesses momentos tão difíceis. e a gente possa uma despedida de cor o que a gente e a gente e a gente que a gente E a gente